Olá pessoal, bem-vindos a mais um Modo Tipo, aqui no Betopédia, fala-vos o Pedro, vou lançar aqui o PSG com o Leipzig, o Leipzig vem de duas derrotas na Liga dos Campeões, perdeu 6-3 num jogo de grande futebol em Manchester frente ao City, depois tornou-o a perder em casa frente ao Brujo e agora terá aqui um teste, um duplo teste de fogo frente ao PSG que as atenções estão completamente, estão todas na Champions, os jogadores não se motivam muito para jogar na Liga 1 e portanto aqui as atenções estão todas como eu disse na Champions e mesmo sem Neymar a equipa vai forte para o jogo, vai com Di Maria em vez de Neymar vai com, acredito aqui numa entrada forte da equipa do PSG, o Messi não jogou no fim de semana e bem fresquinho, bem motivado, bem com grande motivação depois de um grande jogo que fez pela seleção da Argentina, já começa a ganhar ritmo, começa a ser o Messi do costume e portanto o Leipzig defensivamente tem sido um desastre, mesmo no campeonato não tem estado bem, o PSG defensivamente também não é muito fiável e espero aqui um jogo com golos para ter um pouco mais de cuidado, por assim dizer, vou num over asiático 3, o over 3 a devolver que é se houver apenas 3 golos a aposta é devolvida, para a aposta ser ganha tem que haver 4 golos aqui, o over 3 está a 1,80 e vai ser um abraço um abraço